Quem pratica acampamento selvagem ou acampamento buscraft sabe que o ambiente da mata te proporciona zero conforto e por isso estamos sempre em busca de construir nosso próprio conforto, seja fazendo mesas, bancos, cadeiras ou qualquer outro tipo de pioneiria. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica fundamental para vocês que vai aumentar ainda mais a logística dos seus acampamentos e também o conforto. Fica no vídeo! Salve guerreiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Guerreiros Buscraft. Eu sou o Daniel de Luca e hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer o cabide mateiro. Essa é uma técnica simples, mas é fundamental e que não pode faltar nos seus acampamentos. Isso aqui aumenta muito a logística do seu acampamento, trazendo mais conforto e otimizando o espaço dos seus acampamentos. Eu vou mostrar a vocês como se faz. Bem, o primeiro passo é encontrar o galho certo. Ele precisa ser a haste principal reta e sair num outro galho formando um V meio que tombado, né? Ele pode ter esse V aqui e ter um outro V na frente ou até outro ali. Ou seja, você pode fazer um cabide bem mais completo. E como encontrar esse tipo de formato? Bem, esse aqui eu encontrei na linha que eu catei. Eu sempre quando cato lenha, quando eu vou processar, eu fico procurando essas lenhas que tenha esse tipo de formato. Para eu fazer novos cabide, eu vou até mesmo substituir os que já existem. Que com o tempo acaba se desgastando, ficando polio, precisa ser substituído. Vocês também podem achar em pequenas árvores verdes, nesse formato aqui. Mas é uma coisa que eu não recomendo. Eu recomendo cortar as árvores. Procure sempre nas lenhas, em galhos que você vai fazer a coleta de lenha. Esse tipo de formato ou até em árvores que caiu recentemente. Esse tipo de árvore, como elas ainda estão verdes, esse material vai durar mais tempo. Aqui a gente tinha alguns cabides que duraram aí dois anos por serem coletados verdes. Então é isso aí. A primeira recomendação que eu faço é você encontrar isso aqui nas lenhas que você vai coletar seca. Ou em árvores que já caíram. Principalmente as que ainda estão verdes. Esse material coletado das árvores que caíram vai durar bem mais tempo por estarem verdes. Ok? Agora eu vou ensinar vocês a como transformar isso aqui em um cabide bater. Bem, o processo é bem simples, pessoal. É bem intuitivo também. O primeiro passo aqui é ver o tamanho da haste que você quer. Essa daqui. Então isso aqui é onde vai ser pendurada as coisas. Então você vê qual o tamanho que você quer. Eu vou cortar aqui. Aí cortado aqui a gente vai definir aqui o tamanho da arte. Esse lado aqui é o principal. Esse aqui é o que precisa ter um pouquinho. Vamos cortar ele na mesma medida que do outro. Mesmo na mesma distância. E aí E aqui embaixo a gente vai botar mais ou menos o mesmo tamanho, esse tamanho pessoal não é padrão, vocês podem botar o tamanho que for, só essa parte aqui quanto maior mais chance de quebrar tem, então quanto menor aqui mais resistente ela é, é o que a gente vai cortar aqui. E aí 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 esse cabide vai ser amarrado na árvore mais ou menos assim desse jeito esse aqui é a garbage vertical ele vai ser amarrado aqui então para a cordinha não correr a gente vai vai fazer um entalhe aqui, uma cava, deixa aqui bem fundo e só corta aqui, para ver se o entalhe aqui é fundamental para que ele não caia com o peso que você for botar nele, a cordinha vai pegar aqui e vai suportar o peso, tem que cabechar nesse entalhe aqui, aqui embaixo se vocês quiserem podem fazer mas não é preciso ok, aqui a gente vai amarrar só para ele não ficar solto, vai ficar preso, aqui que ele vai suportar o peso, ok, agora vamos amarrar isso aqui na árvore, então a gente vai botar ele aqui, esse aqui a gente tem a mesa, aqui eu sinto falta de ter algum cabide aqui para pendurar, a gente quer pendurar a bolsa de lixo, aqui a gente coloca uma bolsa de lixo para ser coletado aqui do lanche de equipamento e a gente levar embora, então vou fazer esse cabide aqui, o primeiro passo é amarrar, vamos dar aqui uma distância de ponta e fazer o primeiro nó aqui na cava, uma dica importante pessoal é o seguinte, esse nó ele tem que ficar aqui na boca da cava que a gente fez, só dá um nó mesmo, tá, é assim, ele não pode ficar aqui, tem que ficar aqui, essa parte aqui a gente vai trabalhar com ela assim, tá vendo, aí tu vai pegar a parte mais maior da corda e passar por aqui, sempre deixando a ponta que você fez solta, aperta bastante, vem chamando, dá duas voltas, a cordinha que vocês forem fazer, precisam ter um tamanho bastante para você conseguir fazer essas duas voltas aqui na árvore e você vem também desganando, você vai fazer um desganamento, como se fosse uma marra quadrada, você vai passar por aqui por cima, vai dar mais firmeza, tá vendo, puxa, baixa a mão, quanto mais você chamar mais firmeza, ele pica, isso aqui é só, fica mais para segurar, pessoal, pronto, feito isso, já temos aqui as duas pontas, a gente vai amarrar, e aqui você, o córtex sobrou, deixa aqui do jeito que está, e ele já não cai mais, ele não desliza, ele não desliza mais, o que a gente vai fazer agora é amarrar a parte de baixo, para ele não ficar solto, com outra cordinha, com outra cordinha, aqui vai ser bem simples, tu vai vir embalar o nó, e ele mesmo, aí esse aqui tu já pode até botar na parte de baixo, na parte de trás, é só mesmo para ele não correr, pronto, agora você tem um cabide, na sua base, no seu acampamento, isso aqui ele vai ficar firme, você pode botar o que você quiser aqui, seja panela, secar, o copinho, você pode adicionar qualquer coisa aqui, para facilitar, como eu falei, esse tipo de pioneria aqui, ele facilita muito, traz um conforto ainda maior, e otimiza o seu espaço no acampamento, é uma coisa simples, mas que se trabalhado direitinho, pode facilitar muito a sua vida no mar, ok? Esse aqui é só apenas um formato, vou mostrar para vocês outros formatos que temos aqui na base, para servir de inspiração para vocês, ok? Bem, aqui temos um, esse aqui é duplo, você pode ver aqui que tem uma haste, e outra aqui embaixo, é que ele segue aquele mesmo princípio da haste reta, e saindo os V aqui, vocês podem ver aqui, aqui é a mesa, Aquele ali foi o que a gente fez agora, ele é duplo aqui, e esse tipo de formato aqui é muito útil, porque ele ser duplo, ele otimiza ainda mais, aqui eu tenho o que eu fiz, né, para pendurar aqui a mochila, serve como cabide aqui da mochila, Aqui temos o outro formato, esse aqui os galhos saem praticamente do mesmo ponto da madeira, do galho principal, né, esse aqui é o galho principal, e ele sai da mesma base, né, amarração, ó, pode ver que está bem firme, aqui embaixo tinha outro que acabou quebrando com o tempo, depois a gente tem que só substituir isso, E esse aqui, é um, esse aqui já tem um bom tempo que está aqui, né, esse aqui foi cortado de madeira verde, então ele prosperou aí bastante tempo, está aí bem firme ainda. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostou já deixa o seu like, se é novo por aqui já se inscreve, porque temos vídeos como esse toda semana. Lembrando também que temos nosso podcast semanal, o Buscast, nosso podcast de mato, toda terça-feira às oito horas da noite. Até a próxima.